É a primeira vez que entro aqui no plenário da Câmara. Sim, primeira vez. Vamos, deixa eu ver. Grande o plenário, né? O Brasil é um país racista, um país LGBTfóbico, e eu reúno tudo isso no meu corpo, na minha plataforma política. Não é que nem a lesbe, que tem dois lados? Então eu jamais imaginaria que na maior cidade da América Latina, esse corpo negro, pobre, periférico, travesti, pudesse ser o corpo mais bem votado do país nas eleições municipais de 2020. Cresço na periferia, moro quando vou pra Itur também na periferia, depois o fundamentalismo religioso faz com que o meu corpo seja jogado pras ruas vivo da prostituição, vivo nas ruas, a realidade das ruas, retomo o amparo e o apoio da minha família e passo a ser uma ativista e uma militante da causa racial, LGBTQIA+, e da luta pelos direitos humanos. Roupa com esse lastro escravachista! Não tem como romper o racismo estrutural e institucional sem falar de educação, sem falar de cultura, sem falar de moradia e sem revermos este modelo falido de segurança política que nós temos no Brasil. Mesmo passando o momento de pandemia, fizeram questão de estar presente... que nós temos no Brasil. Não tem como romper o racismo estrutural e institucional